E aí vitaminados, aqui é a Nana, que seja bem-vindo para mais um vídeo de... Fala! Guys! E hoje estamos aqui no show... Solo! Vamos ver se a gente pega modos diferenciados, né? Pois é. Já começou com o Bomba aqui, né? É. Quer assistir um dos vídeos aí? Viu que eu me dei mal nesse mapa aqui. E o Fai-Fai também. E o Fai-Fai, não para, não para. O Fai-Fai sempre vai estar aqui, né gente? Não tem o que fazer. A galera parece que escolhe mais os modos especiais, pelo jeito agora. Sim. Porque é pra ter 60. Sempre entra 40. É, então. Estranho, né? Pois é. Porque o jogo está de graça hoje em dia, né galera? Então... É, então. E vai ter novidade dia 21, então... É, vai trocar a temporada, hein? Vai trocar a temporada. Vai trocar. Uh, caramba. Ui! Por que eu caí? Pirulito bateu. Tá, tem problema. Eu vi bem na cara do gol ainda. Não tem problema não, não tem problema não. Vamos ver, vai pular, né? Você vai pular. Tocou o Godzilla aqui comigo. Caramba, Godzilla. E não, hein? Tô tentando segurar uma galera pra trolar aqui, mas não tá jabe-jabe. Eu não sei se eu chego não. Tô muito pra trás. É, vamos ver. Será que é você que não chega dessa vez? Não sei. Vou chegar sim. Vou chegar sim. Para. Nossa, que sortudo, hein? Chegou, ela foi aí um dos últimos, né? Aham. De 16º. Ó, de 60 só tinha 40, galera. Pois é. Parece um moto especial. 28. 28. 28. Pá. Ah, o primeiro mapa com bomba. Sim. O segundo, será? Eu tô com saudade de jogar esse que o chão é invisível. E a gente pisa, sabe? Tem que descobrir que é um pouquinho difícil. Ah, tá. Sim. Faz tempo que a gente não joga ele. Eu tava pensando em outro aqui, mas agora eu esqueci. Ai, meu Deus. Para desmortais. Ah, agora vai. Esse daqui me tristece, galera. É, já vamos traçar a nossa rota aqui que a gente vai fazer. Porque aí dá uma vantagem. Ó. Dá pra ir pela esquerda, tá vendo? É, só ir reto pra você. É? Não sei se estou eu ali. Reto, reto. Depois ir pra esquerda. É isso. Dá pra... Ah, dá pra ir. É só fazer o combo. Dá pra fazer um combo aqui. Vamos ver. Ah, eu que tô na frente. A gente tá bem pela direita. É. Nossa, você teleportou aqui pra mim. Você também. Tá, a gente precisa ir pra esquerda agora. Ai, que isso. Mano, o que que aconteceu? Nossa, olha a bruxa bugando. Meu Deus, tá muito lagado. Não que isso seja novidade, né, irmão? Aí. Agora tem que manter a esquerda. Vai, cai aí, vai. Você fica na minha frente. Ó o vento, cuidado. Aí. Nossa, essa foi lisa. Viu? Tem que calcular antes. Cheio em terceiro. Aquele lá só foi uma cutucadinha. Só pra ficar ligeira. Só pra acordar. Fica na minha frente. Nossa, tem muita gente lá no meio ainda. Ó o pescoçudão. Vai lá não, pescoçudão. Você de novo fez isso? Pescoçudão. Fica repetindo as pescoçuzistas, cara. É, já era. Ó o sapinho. O sapinho vai ser ligeiro, ó. Tem sapinho? Tem, o sapinho vai ser ligeiro. Nossa, sapinho. Ai, sapinho. Ele está usando o vento. Mas o sapinho podia ter classificado talvez se ele tivesse seguido. Mano, esse pescoçudo teve tanta oportunidade que eu acho que ele estava tão tenso que ele nem pensou. Ah, mas ele classificou ainda. Ah, então tá. Estranho, né? Então tá bom, né? Ok. Beleza. O que eu dei uma cutucada foi o cinza ali. Tá dando tchauzinho. Ai, essa pessoa fica dando na frente, cara. Eu sei, eu cito isso, sabe? Dá vontade de fazer assim. Porque eu ando na frente das pessoas e eu cito que eu vou ser puxado também, então... E acontece, né? Ai, meu Deus. Só o modo... Que isso, gente? Caramba, só o modo frenete. E a gente com lag é sempre assim, né? Ai, é verdade. Jogando esse modo é sempre... A maior... Não, não sei. A maior parte do tempo é com lag. Sim. Pra entender. E a gente se lasca por causa do lag. Se lasca. Muita. Mas vamos lá, né? Se eu não classifico... Olha que estranho. Tá diferentaço. Tá, muito diferente. E eu tô com o rabinho... Eu vou pegar do pescoçudo. Vem aqui. Eu quero subir. Peguei. Aê, subi. Tô aqui em cima. Tá. Ai, meu Deus. O cara quase pegou a minha cauda. Ah, eu fui tentar subir e não consegui. Ih, dibrei. Ele pensou que eu ia... Nossa, tem bomba também aqui em cima. Tem. Ai, a bruxa roubou minha cauda. Perfeito. Roubou de ti. Roubou de ti? Roubou de ti. Roubou de ti? Tá, eu quero voltar lá pra cima, porque lá em cima é muito mais legal. Eu tô aqui em cima. Vem aqui. Não é pra se pegar. Levanta. Ah, mano. Roubaram minha cauda, cara. Vem cá, pescoçudo. Vem aqui. Ai, eu segurei. Não foi. Que lag. Tá, vou pegar você desse lado. Eu te odeio, lag. Nossa. Ah, eles vão me roubar. Ai, de 300 metros de distância. Ai, Jesus. Eu fui roubado e não tô conseguindo pegar nada agora. É, pois é. Triste. Deixa eu ver. Eu vou ficar aqui. Essa pessoa tem rabo? Tem rabo. Peguei. Peguei. Tá, não tô conseguindo pegar, tá? Mas ainda tem bastante tempo. Tá. Beleza. Não, caí. Ok. Peguei. Eu tenho rabo, amigo. Relaxa. Nossa, eu tô aqui em cima, de boas. Nossa, eu classifiquei. Eu peguei ele nos últimos segundos, assim. Nossa. Não foi os últimos. Deu um tapeio pra correr ainda. Mas essa foi intensa, cara. Você é doido. Eu fiquei 30 segundos com cauda só. Nossa, mano. Ui. Ui. Eu sei lá. Parece que quando você fica mais tempo, desde o começo, parece que você tem mais chance de perder no final. Aí, se você perde ele no meio, talvez você consiga recuperar, igual aconteceu comigo, sabe? É, tem 50% ali de chance, né? A pior coisa é você perder ali no final, igual aconteceu com o carinha que perdeu pra mim. Mas então eu também fui roubado, então foi uma troca. Mas isso já aconteceu com a gente, né? Então a gente sabe como é que é. Bom, passe falso de novo. Sim. Um dos vídeos passados aconteceu algo, então, se você assistiu, aconteceu aí um negócio interessante. Aconteceu alguma coisa aí, entendeu? Entendeu? É. Ah, sou eu aqui. A única dica que eu dou é que eu não tava vivo. É. Não estava on. Ok. No amarelo. Vou manter a maior calma aqui. Não vou ficar correndo desesperado. Aqui. Beleza. Cai. Vou pular de um em um. Sempre deixando uma plataforma. Sai, cara. Você é chato, hein, mano? Tá. Esse cinza aqui... Tá carentaço. Tentei pegar, mas não deu. Esse Tiago tá me tirando, Tiago. Olha aqui, Tiago. Tá, deixa eu tirar tudo aqui, então. Sai fora, Tiago. Eu sei que a bruxinha tava pulando toda a serelepe aqui, ó. Nessa parte. Você tá onde? No azul? Eu também tô. Eu vou lá pro outro lado pra não te atrapalhar. Ah, bruxinha. Você tá aqui, ó. De novo, cara. A bruxa me derrubou de novo. Ela caiu num ponto que conseguiu tirar as plataformas de mim. Nossa. Tá, eu tô no azul. Eu tô sozinha aqui. Ai. A bruxa tá aqui, quer dizer, mas ela tá lá do outro lado. Ui. 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 Tá, vem pra cá. Ai. Cara, é incrível como a gente se encontra nesse jogo. Sim. Eu pensei que você tava no amarelo, já. Não, eu falei que eu tava no azul. É, então. Mas tem um azul de baixo aqui, então. Ah, tá. É verdade. Deixa eu ir pra lá. Pronto. Tá, esse cinza é muito chato, mano. Não, sou um idiota. Você me segurou pra cair junto, cara. Cara, como que pode isso? Ah, não. Nossa. Tem dois caras juntos. Caiu. O outro ganha de boa ali, ó. Ah, ah. Só tem vocês. Pera. Pera, eu fui o último a cair. Você perdeu. Você perdeu. Eu tinha sido o último a cair. Apareceu ali. Mas como não tem. O seu nome aparece com um X pra mim. Como tem lag. Ah, não. Pera, tinha uma pessoa viva, então. Não, só tinha vocês dois. Aí nós caímos juntos. Sim. Então, mas apareceu que eu fui o último a cair. Entendi. Mas ele mesmo assim foi o ganhador. Pois é. Esse é o Fall Guys, galera. Esse é o Fall Guys. Leg, leg. Leg, né? E é isso. Que like. A gente já. Inscreva-se. Até a próxima. Falou.